Olá, bom dia, bem-vindos ao programa Genta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos continuar com o tema de Natal, com música de Natal, mensagens de Natal. Que tiveram lugar no nosso estúdio, na nossa festa de Natal. Também temos música de Natal e vamos apresentar também o Boletim Comunitário com o Mátio Correia. Já não tem muito a ver com o Natal, mas sim mais com a passagem de ano. Vamos ter bons conselhos também para esta altura do ano com o António Botelho. Fazer uma visita ao Prestige Spa e vamos continuar a apresentar a Estrela de Gaspar, que é o desenho animado aqui no programa Genta Nossa. Como sempre, temos excelentes bons conselhos dos nossos patrocinadores e muito mais. Só fiquem mesmo, façam companhia aqui com Genta Nossa. Bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Série TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da GentaTV.com. Um prazer estar convosco para apresentar o programa Genta Nossa de sábado, dia 21 de dezembro. O nosso programa antes do dia de Natal. Espero que tiveram uma boa semana com muito frio aqui no Canadá e depois quente nos últimos dias e agora vai começar um pouco mais frio. Esperamos é ter um pouco de neve na véspera de Natal, na noite de Natal. Aos meus amigos em Thunder Bay, não cheguei aí por causa da neve em Toronto. Não consegui sair, o voo foi cancelado aqui da cidade de Toronto, o meu voo que ia na Porter Airlines. Vamos ter que fazer isso em breve para o futuro, agora já no próximo ano. Vamos ter então que se juntar aí em Thunder Bay. Eu acho que já há logo um programa a ser pensado para que a gente possa lá estar e tenho a certeza que nessa altura não vai haver tanta neve como houve aqui no passado fim de semana. Temos um programa, como disse, dedicado à época natalícia e vamos iniciar o programa de hoje com o nosso menino Jesus, o Mátio Correia e o Boletim Comunitário. Boletim Comunitário tem o patrocínio da SATA Express. A SATA tem voos todo o inverno de Toronto para Ponta Delgada, Porto e Lisboa. SATA, The Atlantic and You. Ho, ho, ho! Olá, bom dia caros amigos. Os telespectadores sejam bem-vindos a esta edição especial de Natal do Boletim Comunitário e do programa Gente da Nossa, onde estamos quase a dias do Natal e da véspera de Natal, já terça-feira. E vamos saber quais são as atividades em destaque para este fim de semana, um deles dedicado ao Natal. O Centro Cultural Português de Mississauga, que organiza Natal das Crianças, com presépio ao vivo e baile abriantado pelo conjunto Unique Touch. Na próxima quarta-feira, dia 31 de dezembro, é a passagem de ano de 2003 para 2014. E muitos dos clubes e associações da comunidade está em festa. Com o Asas do Atlântico, abriantado pelo conjunto Tropical 2000, O Asas Convention Center, baile com o conjunto Os Penteras, Clube Português de Bradford, animado pelo conjunto Santa Fé, Kitchener Portuguese Club, música a cargo de Atlântico DJ, Sport Club Angrense, animado pelo duo Frank e Marcos, Centro Cultural Português de Mississauga, abriantado pelo conjunto Taboo, A Casa dos Açores do Ontário, animado pelo conjunto John Ferreira and Venus, Portuguese Club of London, espetáculo de comédia por The Portuguese Kids, vindos de Fall River, A Casa da Madeira, Irmandade do Espírito Santo de St. David's em Maple e o Portuguese Canadian Cultural Club of Sarnia. Foram estes eventos enviados para a gente a nossa neste fim de semana, e também para o dia 31 de dezembro, grandiosa passagem de ano. E pedimos aos clubes e associações para enviarem os teus eventos para o fim do ano e o início do ano 2014, para poder-nos organizar a programação do Bolotim Comunitário e do programa Gente da Nossa com mais antecedência. E agora termino então esta edição, desejando a todos vós, de minha família à vossa, um feliz Natal cheio de paz, prosperidade e alegria nesta altura do ano. Especialmente todos aqueles que se encontram hospitalizados ou em casas de lar. Muita saúde, muita esperança e muita fé para o ano de 2014, que tudo corra de melhor maneira. Obrigado pelo vosso carinho. Vou voltar na parte final com a Nelly, por isso, até já. Boas festas! Bolotim Comunitário tem o patrocínio da Sata Express. A Sata tem vós todo o inverno, de Toronto para Ponta Delgada, Porto e Lisboa. Sata de Atlantic & New. Muito obrigada ao Mátio. Eu quero desejar a todos os clubes e associações que nós promovemos aqui no nosso programa, gratuitamente, todas as semanas, as suas atividades, um feliz Natal e um próspero ano novo. Vamos agora apresentar a festa de Natal da Casa dos Açores do Ontário. Mátio Correia, obviamente, esteve presente e é ele que tem a história. A Casa dos Açores do Ontário organizou mais uma vez a festa de Natal das crianças na sua sede. Vários artigos para crianças já estavam em exposição, patente no salão da casa. Foi oferecido o almoço para as crianças presentes. Havia atividades, como face painting e livros coloridos. Mátio Correia, o palhaço Dudu esteve presente para entreter os mais jovens, com balões, alguns truques e muitas canções para dançar e participar. A Casa das Crianças do Ontário. Ok, olha isso. Aqui vamos. Agora, guarda isso para mim. Hey! Deixa eu ver um grande sorriso. Agora, o que eu gostaria de fazer... Agora, o que eu gostaria de fazer... Agora, o que eu gostaria de fazer... Come on, eu estou tentando fazer uma série aqui. Agora, o que eu gostaria de fazer... Ladies and gentlemen, give them a big hand for helping, and for you, high-five. Everything is great, everything is brand, the whole wide world and the stage. Yeah, oh, you guys are good. I'm going to walk around the room and see who's doing the best. Get ready, keep going. Keep going, everybody hands up. All right, let's do it again, everybody hands up, here we go. Come on boys and girls, I'm checking everybody's doing it. Good job, all the way around the room. Unbelievable. Alguns pais também participaram. All right, here we go, hands up, we're going to do it one more time. Are you guys ready? All right, here we go, all together. Chegou o momento que todos esperavam. A chegada do pai natal, acompanhado da mãe natal e seu elfe. Todas as crianças presentes receberão uma oferta do pai natal. Um feliz natal também a todos, a direção e a todos os membros da Casa dos Açores do Ontario. Agora vamos ter mais bons conselhos, os primeiros bons conselhos dos nossos patrocinadores e depois continuar com o programa de hoje. Tchau, tchau.